Pessoal, nesse dia de hoje eu vou te falar quais são os suplementos que eu tomo, certo? Pra quem não sabe, eu já até anunciei nos vídeos passados o meu novo patrocinador de suplementos tá aqui embaixo na descrição o link do Instagram dele, certo? E lógico assim, aqui eu vou mostrar os que eu uso, certo? Mas tipo, se você quer em vez de botar um plano, tem que ir no seu lista, certinho Mas aqui basicamente, como eu já tenho uma bagagem boa, já sei o que dá certo pra mim Eu não tomo tantos suplementos, mas eu tomo os necessários Tanto pra me dar um aporte no treino de musculação, como no jiu-jitsu, certo? Na sequência eu vou falar, ó, já estamos aqui Mas na sequência eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, beleza? Então, vamos lá Pessoal, pô, indispensável, né? Pra quem me segue lá no Instagram, se não me segue, já tá aqui, ó Eu postei um stories, essa creatina hardcore da Integral Médica Pô, Integral Médica, muito conhecida, né? Galera, creatina, tanto no treino de musculação, como no treino de jiu-jitsu É importantíssimo, porque ela dá força, certo? Tanto do jeito de musculação, pra você fazer aquele treino Às vezes você tá naquele dia meio cansado, no quinta, sexta Você toma ele, assim, lógico Ela tem que ser tomada diariamente, certo? Porque as contadas corretas, porque ela é a longo prazo, né? Ela vai fazendo efeito Não faz de um dia pra outro Ela vai fazer a longo prazo Então, tem que ser constante Até o dia que você não treina, você tem que tomar creatina, certo? Então, ela é muito boa E essa marca da Integral Médica é reconhecida E ela, ó, é zero sódio Zero alitrinos artificiais 100% queratina, certo? Então, galera, é muito bom Ó Eu tomo um nosso alôzinho que é igual a 3 gramas, certo? Mas aí vai dar com o seu peso Você tem que realmente ver É, a quantidade que se adapta a você, né? Também não pode extrapolar e não pode tomar em menos Senão, não faz defeito Mas aqui eu costumo tomar No jiu-jitsu, não Mas como é a longo prazo Ela já mexe no jiu-jitsu Mas então, tanto como a musculação e no jiu-jitsu Que eu já tomo Já mexe pra dar aquela força, aquela resistência, certo? Então é basicamente isso a creatina Galera, esse presente também da Max Titânio, ó Pre-Orcode Egito é conhecido Se vocês não estão ligados Quem toma muito ela é o Ramondino, pô Tá? Do fisiculturismo, mas que foi vice-campeão da Missão Olímpia Esse presente aqui, galera Doze e vou também agora Vou já treinar aqui Já tá começando a fazer efeito E é muito bom, cara Porque, ó Ele tem 2 gramas de beta-alanina 200 miligramas de cafeína 1200 miligramas de taurina 1000 miligramas de arginina E 263 263 miligramas de tirosina, certo? São coisas que ajudam a dar mais energia no treino, né? Lógico E é muito bom, galera Porque, ó Eu sei acostumar um Eu tomo um dosadorzinho Já jogo direto na boca e tomo água, certo? Então é muito bom, galera Porque, ó Ele é recomendado pra quê? Tanto você tomar meia hora e antes do treino de musculação Ou do treino de jiu-jitsu Porque ele vai te dar aquele aporte energético O que eu gosto de fazer, galera Eu não tomo diariamente A creatina eu tomo Mas o pré-treino, ó Porque meio que, tipo, o seu corpo acostuma Você tem que tomar ele, tipo Não tem que você estar mais cansado Daquele tipo de quarta Daquele que já vai pesando o desgaste da semana Aí você toma ele Mas diariamente eu não recomendo Porque, pô, ele vai acabar viciando Então toda vez que você for treinar Você vai precisar dele Então você não vai usar meio que sua energia Você vai usar a energia que ele te dá Então eu gosto de tomar esse Quando eu tô meio cansado Porque aí ele já dá aquele suporte Pra eu não fazer aquele treino de meia boca Tanto de jiu-jitsu Como de musculação, certo? Então, galera O que você é pré-treino Tá na descrição aí, ó Na suplementos Pre-arco-egi, certo? E, galera, o whey, né? O whey protein, ó 20 gramas de proteína com porção Tem BCAA Tem leosina Isoleucina, valina, certo? 100% whey, matéria-prima de alta qualidade Alta quantidade de aminoácidos Certo? Livre de glúten Também, certo? Então, galera Eu pego só com morango Galera, esse aqui Eu gosto de fazer o quê? Você pode tomar 3 de torradores 3 colheres de sopa, né? Cheias É a que faz sua preferência Mas é quanto mais de dormir Pode tomar depois do treino Eu gosto de tomar Assim que eu acabo de treinar Meio olhinho antes Por quê? Meio olhinho depois Meio olhinho depois Porque Já dá aquele suporte no músculo Eu treinei Desgastei o músculo Já tomo ele Pra dar aquela suprida Certo? Porque ele vai realmente Alimentar meu músculo Porque aquele whey, pô O whey já é Ele praxe Todo mundo sabe Ele te ajuda a ganhar mais massa muscular A repouar proteína com CPR No músculo Dá aquele apoio de proteína Sua meta de proteína por dieta Já dá uma ajuda Bastante Certo? Então eu uso esse da Max Max Titânio Certo? É muito bom, galera Tá bom? Então pessoal É só o vídeo de hoje Pra sair alguns suplementos Que eu tomo Certo? Lógico Dependendo da sua necessidade Você vai tomar mais Mais Isso aqui pra mim, pô Força Energia Suporto de proteína Já tá de bom tamanho Lembrando Tudo Dado nos suplementos Certo? Tá aqui na descrição O Instagram dele Certo? Eu espero que eu tenha gostado Do vídeo Lembrando pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder mais vídeo Certo? Vou tá trazendo mais aqui Minha suplementação Se vocês gostarem Deixarem muito like Certo? Também Todas minhas redes sociais Tá aqui O Instagram Facebook Certo? Que eu posto stories Lá treinando Na Q2 Na academia Que eu faço Preparação física Que me patrocina Também tá aqui embaixo Na descrição O link Certo? Então É isso aí Também Fora esses aqui Todos os patrocinais Que me ajudam Tá na descrição Aqui Vai lá Segue eles Seguem eles Estão me ajudando Bastante Então Tamo junto Usss Tchau Tchau